E no programa da Zinzane, é claro que a gente tem o nosso momento de desfile. Quem será a minha convidada de hoje? Vou dar uma pista. É impossível olhar pra ela e não voltar na nossa infância, no nosso passado. Eu tenho certeza que você lembra, claro, muito desse rostinho, que era pequenininha, mas segue linda, é a Debbie Lagranha. Bem-vinda, Debbie. Ai, que prazer. Prazer ter você aqui. Muito obrigada. Estou aqui feliz da vida. A gente olha pra você e a gente vai falar, Ai, mas eu te assisti, eu vi filmes com você, você fez parte do meu dia a dia. Mas a Debbie cresceu, tá esse mulherão lindo, já é mãe, né? Já é mãe, eu acho que é tão gostoso, né? É um túnel do tempo aí, é uma história que eu dividi com muitos brasileiros. E agora já tenho 30 anos, já sou mãe de dois. E é veterinária, segue trabalhando como atriz e também agora nesse mundo digital como influenciadora. E hoje você vai falar um pouquinho como que a Debbie se veste, o que você gosta de usar. Eu quero saber um pouco mais do seu guarda-roupa e do que você gosta, tá? Combinado. Então vamos começar o nosso desfile agora. E o nosso primeiro look é um vestido lindo de malha, todo listrado, que alonga, né? Que deixa a gente parecer até mais alta. Que tal, Debbie? Você olha pra essa peça, combina com a Debbie de hoje? Lindo, lindo. Amei fenda, amo fenda. E super combina. Porque eu acho que mãe precisa o quê? De coisa prática, né? Botou ali. E foi. Pra todas as ocasiões, tá lindo. E ao mesmo tempo, esse vestido por ser longo, ele tem um shape A mais soltinho. A fenda também ajuda na movimentação. E tem aquele dia também pra gente se arrumar, né? Porque se deixar, é coque o dia inteiro. É aquela peçazinha básica, né? E o que é bacana é que esse vestido, ele é todo de malha, então ele é muito gostoso, né? A malha, ela tem aquele poder de expandir se precisar, ela fica bem certinha no corpo. Tem o detalhe de uma alça diferenciada, com essa argola de resina. A Zinzane sempre tem muitos detalhes nas suas peças, né? Um vestido, pra gente, não é só um vestido. Na parte de trás, ele tem um elástico também, que ajuda no conforto. E como é uma peça leve, você pode transitar em diversas estações. Por exemplo, esfriou um pouco, dá pra compor com casaco, com uma parque. A gente vai mostrar pra vocês também a evolução desse look. Olha, e esse vestido, você paga 4 de 57,49. Ele vai bem descalço, naquele clima, sou chique, tô em casa, colocou uma rasteira, uma bota, um saltinho. Essa fenda, ela é linda, ela tem funcionalidade, tem charme, é uma peça feminina. E eu tenho certeza que você vai ficar linda. Agora, falando em mudar o look, né, naquela mesma peça que a gente pode transformar, Amália, aquele 3, 2, 1 básico, vamos colocar essa parca, que é uma peça bem clima do inverno, né? Te dá aquela aquecida. A cor maravilhosa. Olha como funciona, olha só que ideia legal. O Débio, eu tenho atendido muito no programa da Zinzane, porque aqui a gente brinca com possibilidades. Você chocada, é isso? O casaco vai ficar bom com, né? Ah, tá, vou botar uma parca com vestido de alça. É, arrasou. Ficou lindo, realmente. Agora, essa parca, além de ser super funcional, tem essa pegada mais esportiva, uma proposta mais utilitária mesmo, né? Os botões são todos em onyx, são mais escurinhos. Mas, ela se transforma em uma linda bolsa que você pode usar no seu dia a dia. Olha aí do seu lado essa bolsa preta. Essa é a transformação. Fala sério. Pega pra mim, Débio. Essa é a magia, vai. Gente, tô chocada. Vamos. Me explica isso, como é. Vamos bagunçar esse programa. É facílimo. Gente, maravilhoso. O bolso de trás, a gente embute e vira essa bolsa. Meu bem, isso aqui pra criança é maravilhoso, hein? Pega um pra cá, pega outro pra lá. Partiu, é só isso. Maravilhoso. A gente só pensa isso. A gente só pensa, né? É uma loucura. É porque é isso, a gente monta o nosso guarda-roupa pensando já o quê? Na criança. Tudo é voltado pra ele. Eu tenho pensado muito também na possibilidade da gente fazer um guarda-roupa inteligente, sabe? Eu acho legal quando a gente pega aquela roupa e a gente pode usar várias vezes. Isso aí. Quando eu era adolescente, eu tinha uma vergonhinha. Ai, meu Deus, eu vou usar de novo. Hoje em dia eu falo que bom, eu quero mais eu usar de diversas maneiras. Eu quero mais é transformar o look. Sabe quando a gente tem um evento, é uma festa, meio que não sabe muito o que vestir? Por favor, Bárbara. Não sabe o que vestir, vai com o pretinho. É isso. Você também recorre a esse truque? Olha, eu vou dizer que eu sou a louca do macacão. Jura? Eu amo macacão, amo. Eu já vi aquele ali outro também, amei. E pretinho é pretinho, né? Pois é. Ele é feito numa viscose texturizada, que tem traços de linho também. Então deixa a peça mais elegante. A gente compôs com esses acessórios dourados também, que deixam o visual sempre mais especial, né? E aí, pra trazer a proposta do frio, um calçado um pouco mais pesado, né? A gente tem visto muito aquelas botas tratoradas. Você pode colocar uma camisa também de bola, mais fechada. É bem bacana. É aquela máxima, né? A gente tem um macacão e aí se você quiser uma jaqueta, uma segunda pele, fica bem legal. É muito confortável, né? E adoro bolso. Já vi que tem bolso também. Adoro, que sempre salva. E outra coisa que eu gosto muito é esse decote V, que eu acho que valoriza, né? Pois é, o decote em V, eu acho que ele é o decote mais unânime. Porque quem tem muito gosto, fica legal. Não é o nosso caso. Quem tem pouco também funciona. Dá pra usar com sutiã. Sim, sim. Por que não adianta a gente estar com uma roupa que é linda, mas que não seja funcional? Olha, isso é uma coisa que pega muito no em casa, assim. Às vezes você acha lindo e na hora de... Dá até aquela murchadinha na hora de usar. Porque é isso. O sutiã não encaixa, né? Você fica apertada com a roupa. E caimento impecável. Aí o bolso não é bolso de verdade. É. Os tamanhos são PP até o tamanho GG. É uma moda democrática. É pra você. Então aproveita. E a malha tá vindo com um look que funciona bem nas mulheres e também nos homens. Aliás, isso é uma tendência da moda, né? De fazer uma moda a gênero. Me conta uma coisa, Debbie. Você gosta da roupa mais soltinha ou você curte um look, assim, mais marcado? Quando eu era novinha... Eu adorava bem agarradinho. Hoje em dia eu sou largadinha, sabe? Mais solto. Adoro soltinho. Sempre às vezes peço um número maior pra realmente ter esse conforto. Porque a gente busca isso, né? É, eu acho que fica além de mais confortável, eu também gosto da roupa mais fluida. Eu acho que fica mais chique. E nesse look, a gente tem uma costela de adão, nesses tons mais terrosos, né? Essa proposta mais estilizada. Com uma jaqueta bomber. Eu não sei se vocês notaram, mas tanto na barra como nos punhos, né? E também na gola, ela tem um detalhe listrado, que dá uma pegada também mais esportiva. Um zíper tratorado. Dá pra usar fechadinha, dá pra usar aberta. A malha compôs com top também. Ficou super legal, né? Deu um equilíbrio pra essa composição. E essa calça jogging, que ela é linda. Já coloca no seu carrinho. Você pode comprar pelo aplicativo, pelo site. Pode ir nas lojas da Zinzane. Então é só você. Se apaixonou, já reserva e já efetua a sua compra. A cada semana, a Zinzane sempre tem quatro estampas novas. Então não dá pra esperar muito, não. Porque da semana que vem, já chega a coleção nova. Entendi. E essa que a gente tá vendo, de repente, já acabou. Ai, meu Deus. Atenção. Então tem que ficar ligado. É correria. Super macio também. Ele é feito em viscose, né? Super fluido. É bem legal. Como a gente tem essas duas peças, a jaqueta bomber com a calça, dá pra usar no estilo conjunto. E também pode usar a jaqueta com outra calça, a calça com outra blusa. Imagina uma camisa de botão preta, gente. Dá pra brincar, literalmente. É muita opção, né? E a malha compôs com top de tricô, que tem pontos diferenciados. Ficou uma proposta linda, especial, feminina. E olha, esse top vai com várias possibilidades. Com calçadinhas, com short, até por debaixo de uma chemise. Estou apaixonada. Amália, se eu fosse você, eu já jogava no carrinho. Compra, boba. Ela fala pra mim, assim, quando eu gosto, ela fala, compra, boba. Então, ó, compra que tá linda. Temos um look aqui pra comprovar que é possível, sim, no frio, brincar com peças mais curtas. A Bárbara fez uma composição com essa blusa listrada de malha, de manga longa, pra dar aquela aquecidinha. Esse short, por exemplo, ele tem elástico na cintura, que além de deixar ele mais posicionado, não é aquela peça que às vezes aparece a calcinha, que fica descendo, né? Ele também fica mais sofisticado. E tem esse detalhe na barra desse listrado, né? É como se fosse um viés na barra do short, ele fica super lindo. Esse look é bem minha cara. Opa! Bem, bem, bem. Sem a bota, né? Descalça. Descalça. Tenho que falar que esse look é bem a minha cara. Uma blusa linda, de malha, com manga longa, toda listrada. O listrado, nesse sentido vertical, né? Ele sempre alonga a gente, vai dar uma sensação de que a gente tem um tronco mais comprido, né? É, favorece. Uma golinha também bem discreta, com os punhos na manga também, que são muito bem colocados. E a blusa, ela é levemente malha. Isso quer dizer que na parte de trás do tecido, ele é um pouquinho mais comprido. Tem elastano, a gente pode abraçar, a gente pode se movimentar de boa, sem se sentir apertada. Olha, a blusa sai por duas de R$64,99 e esse short com elástico na cintura também está com um preço muito especial. R$3,59,99. Se sair com o look Zinzane, todo mundo faz foto hoje em dia. Não é nem falar se fizer foto, vai fazer. Tem que fazer. Foi a nossa hashtag, apaixonadas por Zinzane, que a gente quer ficar de olho nas suas produções. E a Debbie, que é mãe de duas crianças, Maria Eduarda, de 9 anos, e Arthur, que vai fazer um aninho. Ô, Debbie, você já começou a pensar no seu look para a festinha do Arthur? Olha, Libriana tem que começar a pensar logo, né? Porque senão não consegue decidir o look até lá, ainda mais com o Zinzane. Tem que ser assim, engravidou, já vou começar a pensar. Já tem que pensar desde já. Que tal? Esse é um vestido bicolor, super lindo. Eu acho que ficou uma proposta diferente, não ficou com aquele look todo preto, né? Esse recorte, nesse tom mais terroso, deu um ar mais sofisticado. Uma quebrada, né? Ele é super lindo. Tem esse decote também, a barra, né? Para trazer aquela fluidez, aquele movimento. E é aquela máxima. Dependendo dos acessórios que você escolha, do tipo de calçado, você vai compor com uma bolsa pequena ou uma bolsa maior, você usa tanto de dia quanto à noite, né? A moda da Zinzane, ela vai para o trabalho, vai para uma festa. Aí eu penso, por que eu escolhi o preto? Por que eu gosto tanto do preto? A gente roda, roda e escolhe o preto, né? Sempre no preto. Esse é o vestido longo, bicolor, uma peça super fluida, feminina, linda, que vai do PP ao GG. Temos um alerta de tendência aqui no nosso desfile. Esse vestido Adão, ele é simplesmente lindo e é aquela peça híbrida que os homens também podem usar, uma proposta, às vezes, com uma calça, as mulheres também. Eu já me apaixonei. O Debbie, você notou que ele tem uma golinha diferenciada? A primeira coisa, na verdade, que me chamou a atenção. Ele tem aquela manguinha mais deslocada, uma manga bem ampla. E nós fizemos metade do vestido com a estampa Adão e a outra metade preto básico. Então, a gente conseguiu colocar um ar até mais de inverno, mesclando com uma bota, dá para colocar com coturno, aquelas botas mais tratoradas, mais pesadas. Fica super lindo. Eu me apaixonei. Aliás, a estampa Adão... Já ganhou seu coração. Já está ali no carrinho. Já foi para o carrinho. Já está tudo no carrinho ali. Já está passando no caixa. Sabe o que eu achei legal? Porque, por exemplo, às vezes, quando você fica grávida, você precisa correr atrás de roupa, né? Que a barriga está ali crescendo e aí você fica, às vezes, ah, não é esse dinheiro que eu queria gastar agora, não é o momento. E essas peças, assim, que deixam você linda antes de estar grávida, grávida e depois de estar grávida, né? Acompanham a gente, né? Funcional, 100% funcional. Sem desperdício. Sem desperdício, exatamente. Moda mais inteligente. E o vestido Adão Bola sai por 4 de R$ 57,49. Colocando no carrinho agora ou com certeza? Uou, olha a malha neste look, que enquanto ela caminhava, a Debbie falou, por onde que entra? Fiquei chocada. É um top e uma calça, parece um macacão, né? Parece um macacão, eu fiquei chocada. E sabe o que é a primeira coisa que eu pensei? Mala de viagem. É o conjuntinho perfeito, né? Porque dá para várias ocasiões, não amassa, não ocupa lugar na mala. Adorei. Leve, né? E é melhor do que se fosse um macacão, porque a gente tem esse top, que ele é todo de algodão com elastano, tem uma textura mais marmorizada, ele é levemente assim, um poquezinho mais aveludado, com o decote nadador. Eu acho que esse decote nadador valoriza tanto o ombro, né? Dá uma elegância. Ele é levemente mais alto, não chega a ser uma golinha, né? Mas ele é um pouquinho mais fechado e para compor uma calça com as mesmas características. Algodão com elastano, esse toque marmorizado e com a boca flare. Tem muitas mulheres que gostam de usar calça legging por conta do conforto, né? Às vezes de colocar com uma blusa um pouco maior, um casaco. Essa calça, ela seria uma legging mais sofisticada, né? Ela fica em outro lugar. Essa calça no meu guarda-roupa, putz, não ia nem lavar, ó, usa de novo, usa de novo, vai de novo e de novo. Porque é isso, exatamente é o conforto, é a beleza, né? Toda roupa que tem essa pegada do elastano, ela estica um pouco mais, né? Então, ela se ajusta ao seu corpo. Esse tom marrom está super em alta, a gente tem visto muitos tons mais terrosos, né? As combinações são inúmeras. Esse toque com uma calça jeans fica super bacana, a calça com uma camisa branca mais oversized, soltona, né? É sempre legal também equilibrar as proporções, se vai ser mais justo embaixo, pode brincar com uma peça mais fluida por cima, pode jogar um casaco também mais largão, uma parca que a gente também tem nessa coleção. Muito necessário. Maravilha, também curti muito esse look. São duas peças lindas que fazem parte da coleção nova da Zizane. Esse top sai por 3 de R$ 49,99 e a calça flare, também em algodão com elastano, ela sai por apenas 3 de R$ 63,33. Corra para garantir a sua. A malha veio com um vestido que tem uma padronagem, que é um clássico, que são os poais, que às vezes são pequenininhos, o petit poar. No caso aqui, são bolas grandes. Eu amo, eu sou muito fã dessa padronagem. Eu amo o poar. O tal armário da Mônica, eu vivo de fases, mulher de fases, né? Teve uma fase da minha vida também, meu armário era todo de poar. Amo, 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 amo. E esse vestido, ele é de poliamida com elastano, então é aquela máxima. Se você tem uma vida dinâmica, ele não amassa. Vai para uma viagem. Às vezes é chato a gente sair de casa, de um jeito a gente volta para casa assim, você está voltando aonde? Onde você foi, querida? O que aconteceu? Tanta amassada. Um depote em V, com uma manguinha solta, que traz conforto e uma pala na cintura, que no caso, nessa produção, a gente usou o famoso cinto faixa da Zinzane, que já já eu falo dele, para dar uma marcada. Mas também pode ser usado sem nenhum tipo de acessório na cintura. No mais, na saia, ele vai abrindo com esse movimento, que é esse movimento que deixa a peça mais bonita, mais fluida, que tem caimento, né? Maravilhosa. Eu adorei esses tons também. Pode brincar com os acessórios. E aqui a gente fica só se inspirando. Agora, o cinto faixa, ele é um cinto que tem dois metros de comprimento. Ele vem sempre em diversas cores, e as cores sempre fazem um casamento com as estampas que a Zinzane está lançando. Esse pretinho, eu tenho. Dá para amarrar de formas diferentes também. Ele dá uma espécie de acabamento na roupa. Dá, um acabamento total. Deu uma cinturada, arrasou. Vestido Gabi, estampa nova, com esses poais, um fundo preto, com esse tom mais amareladinho, né? Um tomzinho meio de caramelo, super lindo. Momento final do nosso desfile. Eis que Bebe terá que eleger o seu look favorito. Um só. Ai, que difícil, tá? Porque quase todos, na verdade, conquistaram um lugarzinho no meu coração. Mas, assim, alguns foi mais, né? Impactante. O meu favorito foi o shortinho com a blusinha de manga comprida. Estou com um pouquinho de frio, né? E já pego ali e pronto. E descalço. E descalço. 100% descalço. Foi um prazer te conhecer. Obrigada, aprendi muito, adorei. Que prazer. Olha, vocês de casa podem seguir a Debbie no Instagram, que ela tá sempre lá, tirando um conteúdo bacana, com a família, com os bichos. Uma família completa, arroba Debbie Lagranha. E até a próxima, tá? Maravilha, um beijo, beijo. Um beijo. E nosso programa continua, você não sai daí não, hein? Que vem mais uns anos aí pra vocês. Tchau. Tchau.